Bom dia! Mais um vídeo, hein? Esse vídeo aqui, pra você que tá chegando agora no canal, esse vídeo, ele é uma sequência da playlist da minha viagem de 2016 com a Hilux antiga, a Hilux minha guerreira laranja. Foi a forma que eu achei de homenagear esse carro que ficou 11 anos comigo e que pra tanto lugar me levou. Hoje é a gente saindo de Salto, Termas, né? Lá era Termas. A gente ficou num campeão ao lado do parque aquático e a gente vai sentindo a Buenos Aires. A gente percorreu mais ou menos aí uns 500 quilômetros porque eu fiz o caminho, eu atravessei a fronteira por Fraibentos e fomos até o Lujan. A gente chegou no Lujan mais ou menos tipo umas 4 e meia, 5 horas da tarde. Já era tarde, mas eu queria saber onde que era. Conversando na recepção do zoológico, o Lujan na verdade é uma grande fazenda e eles tinham área de camping e a menina falou pra mim, olha, se você pagar a entrada do parque, mesmo sendo hoje final do dia, né? Você entra, fica na área de camping e o seu ingresso vai valer até amanhã. Quando você acordar, você faz os passeios que tem pra conhecer dentro do Lujan. Então dormimos dentro do zoológico Lujan em Buenos Aires. Então assiste aí, essa é a nossa visita ao zoológico Lujan. Oi, dá tchau que eu tô filmando. Tadíssimo, tá dormindo, velho. Olha lá, tá nao, olhou. Vem sempre que ela tia na mão, né? Mel? É o Zé Comé. Zé Comé? E eles são curiosos? Olha lá. E aí, amigão? Tá cansado, dopado, né? Tá me estranhando. Olha lá, tá mijando, velho. Ah, ficou com o amarelo, velho, muita banana. Ah, velho. Limpou a bunda, né? Ficou a mão. Ah, começou a filmar. Se você não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve aqui, deixa o seu like também, porque tem muita viagem até o Ushuaia, tem muita coisa pra gente ver, tem muita coisa pra compartilhar. E aí, tem muita coisa pra gente ver, tem muita coisa pra gente ver, tem muita coisa pra gente ver. Olha lá, ele está jogando um negócio que é porque ele quer mais, olha lá, está vendo? Ele está jogando o bagulho para o que o cara dá mais para ele. Eu não quero que filme, eu quero que tire. Eu vou filmar bem de pertinho. Eita, que cachoeira, mano. Olha, que dor. Eu não sei, é diferente, né? Ele não morde. A textura, né? Ah, ela não deixou o col... É isso aí, ficamos conversando com o cuidador do elefante até escurecer. E depois a gente foi comer essa macarronada firmeza, hein? Tchau. 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 Tchau.